Olá, você que quer se formar, você está no Praticidade, o canal para dar tchau para a faculdade. E hoje eu quero falar justamente com você que está aí querendo saber como é que você vai encontrar o tema do seu TCC. Porque geralmente quando a gente vai tentar descobrir qual vai ser o tema, a gente começa dando uma pesquisada, a gente coloca temas, TCC e o meu curso. Ou vai no Google Acadêmico e coloca TCC e o meu curso. E aí o que acontece é que vai aparecer uma lista, como se fosse um cardápio, com vários TCCs das pessoas. Então você começa a percorrer essa lista para ver se algum deles você gosta. E aí quando você gosta de uns dois ou três, você começa a pensar, será que o meu TCC vai ficar muito igual ao deles? Então nesse vídeo eu vou mostrar a você dois erros para você ficar ligado e não cometer justamente na hora de escolher o tema do seu TCC. Na hora de escolher o tema você tem que ficar ligado para não se apegar à proposta. Então muitas vezes a pessoa já até tem o tema, ela já até sabe qual vai ser o tema, mas ela quer dar uma resposta completa de tudo que o trabalho dela vai discutir. Tipo assim, a minha pesquisa vai tratar sobre como esses aspectos influenciam esses atores nessas circunstâncias, lá lá lá. Sabe? Então quer dar todo o comemorando da pesquisa em uma frase. Às vezes a pessoa fica travada porque ela não sabe essa frase que vai sintetizar a pesquisa dela. Ela só tem um tema e às vezes ela nem sabe que tem um tema. Aí é que entra o ponto para não misturar as coisas. Então é claro que você ainda não tem o domínio da sua pesquisa, porque você ainda vai passar por essa fase dos elementos do seu projeto, de saber exatamente, ter claro quais vão ser os objetivos e o que você realmente vai abordar ou vai tratar. Mas para isso você precisa saber qual vai ser o ponto de partida, né? Que é justamente o tema. E eu sei que ainda não está muito claro, mas vai ficar claro já já. Meu tema vai abordar a obrigação de cumprir a lei e a desobediência civil como forma de oposição às leis injustas. Isso é tema? Não. O tema é menos que isso. Tudo isso aí é já a proposta. Então aí se você ficar naquela de, ah, de querer falar a sua proposta toda perfeita aí, ai, nunca vai começar, porque o tema é só isso aqui, ó. Desobediência civil e direito à manifestação. Então se você decidir que você quer falar sobre desobediência civil e direito à manifestação, esse daí já é o seu tema. Agora, como é que vai ser as relações? Quais vão ser as entrelinhas? O que realmente vai ser tratado nisso? Não é, não se vê na parte de ver o tema. Se vê depois. Depois, tá? Então aqui, no curso de pedagogia. Ah, o meu tema é... O meu tema vai analisar o envolvimento e bem-estar como fatores de qualidade na educação infantil em um contexto educativo bilíngue. Uau, essa pessoa é incrível, né? Uau, muito massa. Só que isso não é tema. Isso é proposta. Para ela ter chegado aí, antes ela pensou no seguinte. Eu quero fazer alguma coisa com fatores de qualidade na educação de crianças. Então, eu quero estudar os fatores de qualidade na educação de crianças. E aí, ela foi desenvolvendo, né, os elementos da pesquisa dela, né, no pré-projeto. E aí, quando viu, chegou nessa proposta de analisar o envolvimento e o bem-estar como fatores de qualidade na educação infantil em um contexto educativo bilíngue. Então, a mesma coisa acontece quando a pessoa, ela tem um tema, mas ela acha que ela deveria ter um título. E, às vezes, ela não está conseguindo ainda concatenar na cabeça dela um título lá, perfeitinho e bonito, super lindo, sabe? E, perfeito. Então, ela também não dá continuidade porque ela acha que ela não tem um tema. Mas aí, a gente chega na pergunta que é, então, como eu posso realmente identificar o tema? Nesse exemplo aqui em fisioterapia. Ah, o meu tema é a efetividade da fisioterapia aquática no tratamento do linfodema, uma revisão sistemática. Isso é tema? Não, esse aí também não é a proposta. Esse já é o título. Então, às vezes, a pessoa se paralisa porque ela fica querendo falar o título. O tema é muito menos que isso. O tema aí é fisioterapia aquática e linfodema. Então, a pessoa, ela quis estudar fisioterapia aquática aplicada ao linfodema. Então, com a relação entre linfodema e fisioterapia aquática. Ela quis estudar isso. Esse era o tema. E aí, quando ela foi desenvolver no pré-projeto dela, ela chegou aí, depois, no final de tudo, esse título que sintetiza toda, né? E, no caso aí, ela avançou. Ela quis estudar efetividade e fazer uma revisão sistemática. Na educação física. Na educação física. Ah, o meu tema é educação inclusiva. A educação física na perspectiva do aluno surdo. Esse daí também é título. Porque o tema, na real, é inclusão escolar na educação física. Ou a inclusão escolar do aluno surdo, se for para aprofundar mais, na educação física. Então, para chegar ao tema, você tem que ir por um caminho de pensar assim. O que é que eu quero estudar? Ah, eu quero estudar isso. Eu quero estudar inclusão escolar. Na educação física. No meu curso de educação física. Eu vou estudar isso. Certo? Então, esse é o seu tema. Seu tema não é o título. Mas agora eu quero saber de você. Será que você tinha um tema e não sabia? Porque, na verdade, estava se confundindo. Que estava querendo uma proposta completa? Coloca aí, hashtag, proposta. E se você tinha um tema e estava, na verdade, achando que deveria ter um título. Coloca aí, hashtag, título. Para a gente dar uma pesquisada aí. Então, como eu finalmente identifico o tema?